Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? E aí, ansioso para o nosso encontro amanhã? Lembrando que você precisa baixar o aplicativo do Google Meet para que a gente possa se ver amanhã online, às 10 da manhã para a turma da manhã e às 4 da tarde para a turma da tarde. Vamos à nossa trilha de hoje? A nossa trilha de hoje será na página 435 e 436. Nós vamos falar sobre a combustão dos materiais. Pega aí o teu livro Eu Gosto e acompanha essa leitura comigo. Você já reparou como uma folha de um papel ou um pedaço de madeira queimam? Ao queimar, esses materiais se transformam. Observe que usamos a palavra transformam. Quando um material se transforma, deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa, como o papel e a madeira depois de queimados. Exemplo, ele quer dizer para a gente que quando você pega um papel ou a madeira ou qualquer outro material e você faz com que ele venha a sofrer essa mudança, ele deixa de ser um papel, passa a ser cinzas. A madeira, ela deixa de ser uma madeira normal e passa a ser um carvão e até se dissolve, não é isso? Mas aí o que é que acontece? Isso acontece por conta justamente da combustão do material, ou seja, ele é aquecido, é submetido a calor, a energia que é transformado. Um exemplo bem prático também que a gente vê é um ouro. Você pega uma barrinha de ouro e se ele for aquecido a uma certa temperatura, ele passa por essa combustão e se derrete. E esse processo de fazer ele derreter transforma, por exemplo, brincos, joias e outras coisas. Ok, gente? A combustão transforma materiais, por isso dizemos que é uma transformação química. Isso é por intermédio dela. As substâncias iniciais sofrem alterações e outras substâncias são formadas. Nesse tipo de transformação, as substâncias iniciais não podem mais voltar ao seu estado inicial. A combustão é a queima dos materiais. Para se queimar alguma coisa, eu preciso ter um material que vai iniciar esse processo, ou seja, a chama. Eu vou fazer com que, acionando uma chama em uma madeira, em um papel, junto com o gás oxigênio, ele vai manter essa chama acesa. E nós vamos saber isso agora. É o gás que possibilita a combustão durante a queima e o oxigênio é consumido. Se não houver renovação do ar, o oxigênio acaba e o material para de queimar. A combustão termina durante a combustão, transforma-se em gás carbônico. Ao abanar uma fogueira, por exemplo, é possível observar facilmente que o oxigênio mantém a combustão, pois quanto mais abanamos, mais forte o fogo fica. Isso é verdade, né? Por que será que isso acontece, tia? Deixa eu explicar para vocês. A combustão ocorre na presença do oxigênio, ou seja, ele precisa estar ali para ser liberado o gás carbônico. E durante essa combustão vai ser obtida energia, ok? Vamos fazer essa experiência para ver se isso é verdade mesmo. Se eu fizer, se eu manter algo preso dentro de algum lugar, ele vai parar de ficar acesa? Vamos ver. O oxigênio e a combustão. Para observar, será necessário o oxigênio na combustão, você pode realizar com a ajuda de um adulto, tá, gente? A experiência é a seguir. Eu vou fazer aqui a experiência para vocês verem, tá? Eu vou acender uma vela e vou mostrar se ela realmente vai queimar. Só um minuto. Só um minutinho para a gente verificar. Olha só. Vocês estão vendo aqui que a vela está acesa, né? Aqui, ó. O que está mantendo a vela acesa é a renovação do ar através do oxigênio. Agora, nós vamos tampar para ver o que acontece com essa vela, com essa chama. Vamos ver se ela apaga? Opa! Ela meio que começa a perder sua força. Vocês estão vendo? Ela começa a perder força, vai perdendo força e apagou. Porque faltou a renovação do oxigênio. Vocês observaram? Legal, né? Vamos para a próxima. Na próxima atividade... Aí, através dessa leitura e da experiência que nós fizemos, você vai responder o exercício da página 436, ok? Se você quiser fazer essa mesma experiência em casa, por favor, peça a ajuda do papai, da mamãe ou do seu responsável, ok? Beijão no teu coração e até o nosso encontro amanhã. Beijão no teu coração.